Vitão, cassiando a alavancagem da Ambipart, preocupa se está alavancada, mas com um bom fluxo de caixa e EBITDA? Não, preocupa zero, esse era o propósito desde o começo, certo? A gente tinha ali uma operação que viu a chance de, se você pegar a análise lá do IPO e ver o crescimento até hoje, você vê que a gente expandiu violentamente pelos Estados Unidos, um delta na Europa, adquiriu algumas novas capacidades com a Ambipart Environment, certo? A parte de lidar com rejeito, resíduo e por aí vai. A capilaridade cresceu muito com a response, de modo que a gente tem acesso a clientes muito mais no âmbito global do que tinha anteriormente, certo? E isso a gente fez com uma alavancagem sem ter um grande crescimento. A gente vinha pegando operações e adquirindo operações que tinham um tamanho que já eram operacionais, de modo que o que adicionava de EBITDA meio que cobria o endividamento que entrava para para pagar pela operação. Então, assim, me preocupa zero. Ela está alavancada assim. Não é de agora, se você olhar o nível ali de 2.9, 3 pontos, alguma coisa. Não é de hoje, certo? A gente acabou de fazer um follow-on que reduz ali a alavancagem. Na minha cabeça era preocupada. A gente está no cenário de redução contínua de juros. Isso daí, a alavancagem dela agora, não é uma surpresa. A alavancagem dela agora é algo que vem de algum tempo já casado ali com o crescimento por alavancagem que foi colocado como estratégia pensada desde o IPO. Então, para mim, nenhum problema. Não acho que o nível é agressivo. A operação gera a caixa bem. A operação tem uma estabilidade bem positiva de nível de EBITDA. Cenário de queda de juros, zero preocupado com isso, certo? Não é uma surpresa a alavancagem em níveis um pouco mais altos. Ela fez uma escolha de crescer mais agressivamente e a gente passou pelo pior já do momento. O pior momento era quando estava com juros lá em cima e sem expectativa de subir. Agora, a gente está em um direcionamento justamente de redução contínua de juros. Então, realmente, nenhum pouco preocupado. Cada vez mais as operações que foram compradas vão ser azeitadas ali dentro e vão render mais positivamente ainda. Então, preocupação é zero aqui.